A Fernandesha entrou na minha vida, num momento difícil da vida dela, e ela, graças a Deus, e eu agradeço a Deus, porque sem intenção, sem programar, no momento que ela chegou na minha casa, a gente ajudou ela, necessitadamente ela me ajudou muito, muitas vezes, ela me socorreu em situações bem difíceis da minha vida, e cada vez que o carro aperta, a Fernandesha é ético, né? E as irmãs que conhecem ela sabem, que ela tem uma palavra de apoio, nunca põe a gente pra baixo, nunca desespera a gente, sempre viver na pior situação, nem que seja uma coisinha bem pequenininha, ela fala, você tá vendo isso aqui? Daqui, isso aqui vai ser bom, né? E Deus tem cumprido tudo que ela tem falado, me aconselhado, Deus tem feito. Eu sei que ela tem sido assim, na vida de muita gente, porque com alguém que eu comentei, ah, a Fernandesha vai embora e fala, ah, e agora, como é que eu vou fazer, sem aquele sorriso, sem aquele amor, sem aquele carinho, né? Mas, eu entendo que, a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? E até comentei com ela, falei que engraçado, né, Fernandesha? Você, eu tô a vida inteira, o tempo todo você desejou o seu lugarzinho aqui, ó. Deus preparou ele bem longe daqui, né? A gente não sabe como Deus trabalha, mas a gente quando vê Deus trabalhando, a gente reconhece. E a gente, tô triste dela ir embora, porque vou perder minha companheira, né? Mas não vou perder, porque só vou ficar mais longe. Não vou perder, só vou ficar mais longe. Mas, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, pela história e como foi se concretizando. É tão bom quando a gente vê a mão de Deus achando uma vez, de alguém que a gente ama, né? Pôndo as coisas no lugar, e eu tô feliz. Triste por um lado, mas feliz. Porque ela vai realizar o sonho dela. Eu acho que a maior prova de que Deus tá nesse negócio todo é a Erika querer ir. Porque é uma pessoa que mora em São Paulo, em tudo que é São Paulo. São Paulo é uma terra... Se tivesse segurança, não tinha lugar melhor que a gente pra viver, né? A gente sofre por causa da segurança, por causa da condução, mas é um lugar de oportunidades. Aí uma menina, né? Dizendo, não, eu quero ir embora, só pode ter Deus. Não só ir embora, mas já ter tudo preparado. Meu pai, eu disse pra o Marcos, o Marcos falando com meu pai. Meu pai falou, é, Marcos, eu tava contra, mas é assim, eu apoio você, né? Então, realmente, eu acho que esse versículo é o que cabe dentro do Bernadette. Os passos de um homem e um são confirmados pelo Senhor. E aí, na Bíblia, essa palavra tá genérica, não tá do sexo masculino, né? Mas de um homem, um ser, uma pessoa, né? E a gente fez isso muito na vida da Bernadette, né? Do Mau Marcos, da Érica, que sempre são pessoas de muito bom testemunho, são pessoas de caráter bom, né? Mas quem convide pra gente é a Bernadette, mais do quê? Eu quero tirar foto. É, cara, essa, mãe. Nós estamos aqui, Bernadette, também, eu tenho certeza que cada irmã, não apenas pra te homenagear, mas te abençoar. É, eu quero ver isso. de cada irmã aqui, de cada família, porque a mim você não abençoou só a mim, você abençoou a minha família, minha família toda, meu marido. Bernadette passou comigo as piores, as piores situações da minha vida, Bernadette teve dentro da minha casa, vivendo comigo, me ajudando, todos os aspectos, né? não só com os meus filhos, mas na nossa vida, acompanhou muita coisa da minha vida. A Bíblia diz que na angústia nasce um amigo, né? A Bernadette hoje não é só uma amiga, ela é alguém que faz parte mesmo da minha vida. Você tá atrapalhando, para. Amém, irmãs? Amém! Agora vamos ouvir uma palavra pela irmã Bernadette, né? Amém! Eu já cortei, ó. Amém! Amém! Não sei se eu não consegui falar muita coisa, né? Amém! 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 Agradecer essa, Samara. Pela vida da Regina, ela também, ela falou, e eu fui bênção na vida dela, mas ela foi bênção, ela é bênção também na minha vida, né? Como ela falou, o momento mais difícil da minha vida, ela também me ajudou, né? Quando eu precisava de alguém que chorasse comigo, né? Eu achei o vazio tão grande que tinha dentro de mim, né? Aí eu coloquei o Marcos, o Felipe, o Josué, né? E foi me levantando e, graças a Deus, o Senhor me deu vitória, né? E eu agradeço a Deus pela vida de cada uma das irmãs que estão aqui, né? Eu não estou nem conseguindo falar, né? Porque é muito difícil mesmo. Eu quero até aproveitar já e agradecer também pelo que fizeram pela Érica, né? O Felipe fez uma homenagem muito linda para a Érica, né? Eu estava aqui junto e também eles foram na minha casa, né? E eu agradeço muito o carinho de vocês, né? Também da Mara, do pastor Fernando. E esse dia a gente passou com as dificuldades também. E os irmãos estenderam as mãos, né? Tem aí o irmão Amaro, né? Que nos deu a folga dele. Eu falo, ah, hoje eu estou de forma, né? Ele passou uns dias aí no hospital com a gente, né? No ano, 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 né? E correndo com a gente. Aí, então, todo mundo, a Regina, a Betânia, a irmã Flora, a irmã Flora é a mãezona, né? Também a Regina falando que ela liga pra mim e lá em casa fala assim, ah, pergunta pra Flora, liga pra irmã Flora. Que é a mãezona também, né? E todas as irmãs, né? Eu agradeço a Deus pela vida toda. As minhas amigas da visita, né? Eu vou sentir muita fala. A Rizete, a irmã Zeri, a irmã Sinei, né? Somos as irmãs, né? A Tatinha, né? Não vou poder levar a Tatinha na mala. Ela falou que ia na minha mala, mas eu não posso ligar lá. Não consta a mesa, não. Porque aí tem duas malas, uma para a Tatinha e uma para o Natan. Aí ela desce um bagasso, não pode. Eu agradeço a Deus, pra ver vocês, a vida da terra. Não vou ficar falando o nome pra não esquecer o nome de alguém. Não esquecer o meu? A Helenice, a Helenice. Eu sou bonitinha, eu sou bonitinha. Eu sou bonitinha. Quando eu sou mais bonitinha, a Helenice que arruma. Tem a Isabela, a Isabela, a Isabela. Eu não posso falar o nome da aula. A gente está falando isso, está levando o nome de todo mundo. Eu agradeço muito a Deus, a Deus, a Deus e a Deus. E não esqueçam de mim, continuem orando por mim. Eu falei assim, nesses dias que aconteceu o Escomarque, os irmãos me ajudaram, mas o pastor Fernando, ele se ofereceu pra sempre que festar, ficar pra ele. Mas há uma consciência nossa, né? Ele mora muito longe, né? E é muito ocupado. Não que os outros não se ocupassem, mas eles estão mais perto, né? Mas ele também, eu vou sentir muita falta. Às vezes o meu jeito de agir pode até demonstrar que eu não tenho muito amor, assim, né? Mas eu achei que a Marcinha, o Fernando, a Mara, também o família. Eu não quero falar uma salva, porque eu não quero chorar. Vai, uma salva de palmas, né, irmã? Aí, no ponto de vista, eu vou pegando vocês. O Fernando, a gente vai visitar, porque quando a gente for, o Caio vai perguntar. Não sei se vai dar pra ver o Caio aí, mas se der quente, eu vou passar pra ver o Caio. O Caio, quando a gente vai visitar o senhor Bernadete, que é raro. Ele fica assim, ó. Aí, esse é todo mundo, aí ele fica com quem diz. Cadê o Bernadete? O Caio é um jovem especial.